Existem outros locais também fazendo essa arrecadação e a Larissa Cruz está em um desses locais que é justamente a Agência dos Correios, que tem a Agência do Correio no estado inteiro, não é, Lari? Então, para facilitar a vida de todo mundo. De repente, naquela cidade pequenininha que não tem um posto da Defesa Civil, mas tem posto dos Correios com toda certeza. Conta tudo para a gente. Exatamente, Mel. E olha só, não é só aqui em Rio Preto, como você disse. As agências dos Correios de todo o país estão recebendo essas doações. Então, se você quer doar, mora aí, como a Mel disse, numa cidade menor e não tem Defesa Civil, não tem um posto da Defesa Civil, vai até o Correio, porque eles vão receber, sim, as doações e vão destinar essas doações aí para o Rio Grande do Sul de graça, sem cobrar nada, com esse transporte mesmo que eles fazem, sem custo nenhum para quem doou, Mel. E olha só, a lista do que pode ser doado nas agências dos Correios. É, alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pets. Como eu disse, essas doações serão transportadas sem custo nenhum para o Rio Grande do Sul. Aqui na agência dos Correios de São José do Rio Preto, onde nós estamos, já tem algumas doações. A gente percebe que as caixas, tem caixas aqui grandes que o pessoal pode trazer as suas doações, água, ração, enfim, alimento aí para pet, que também é importante, né, Mel? A gente sabe que os animaizinhos também estão sofrendo bastante aí com as chuvas. A ação é integrada entre as superintendências estaduais aí dos Correios e está sendo realizada por iniciativa conjunta da diretoria executiva da estatal e do Ministério das Comunicações, que é a pasta a qual a empresa está vinculada. E olha só, como eu disse, este trabalho está sendo realizado em todo o país, em todas as agências do país. E para mais informações, quem quiser saber um pouquinho mais, né, entender o que pode levar, o que não pode, é só ligar no 0800-725-0100 ou então, vou repetir, aliás, é o 0800-725-0100. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 8 da noite e aos sábados, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Então, Mel, fica aí, né, o convite para quem quer ajudar, pode levar, então, a uma agência aí dos Correios mais próxima de casa de você e toda a ajuda é bem-vinda. A gente sabe, né, que tudo que o pessoal puder ajudar é sempre bem-vindo, Mel. Tá certo, Lara, e muito obrigada, viu, pelas suas informações.